Estamos de volta e agora com o nosso quadro Tudo em Cima. Que tal ir por uma academia e aprender a dançar? Essa é a proposta da aula de ritmos e como o próprio nome já diz, são os mais variados gêneros musicais. É uma forma de queimar calorias de um jeito bem descontraído. Bom, a partir de agora, nós vamos acompanhar um pouquinho de uma aula dessas aqui no nosso estúdio com a professora Silvia e as alunas Amanda e Elisabeth. Silvia, obrigada pela participação, meninas. Obrigada também. Daqui a pouquinho a gente acompanha aí um pouquinho do ritmo de vocês. Bom, eu falei que é uma invasão nas academias. Tem muita gente que está querendo deixar de musculatura, tipo assim, ah, não gosto muito de puxar ferro. Muita gente fala isso. Exatamente, fala. Só que aí o que acontece? Existem outras formas de praticar exercício e mais. Aí vai além. Quem sabe a pessoa, aquela descoordenada, aquela descoordenada prende para a noite, para a balada. Com certeza, Susan, né? Geralmente, assim, a dança, principalmente essa aula de ritmos, né? Nós trabalhamos com ritmos coreografados. Então, é uma aula, assim, animada e a pessoa, né? Ela faz uma atividade física brincando, né? Entre aspas, brincando, porque é uma aula divertida e com certeza tonifica bastante a musculatura, te traz concentração, né? Para as mulheres aí, trabalha bastante a autoestima. Enfim, é uma aula bacana, animada. Meninas, vocês duas há quanto tempo já praticam aula de ritmos? Um ano e meio. Um ano e meio. Você também, Elisabeth? Um ano e meio, dois anos. E procuraram por quê? Esse tipo de... Justamente pelo fato de precisar fazer uma atividade física e não gostar nem um pouco de academia. E, pelo jeito, um ano e meio, gostou bastante dos ritmos. Sim, muito, muito. Na verdade, assim, a dança, ela já era algo que me chamava muito a atenção, né? Mas eu nunca levei com tanta dedicação, né? E a primeira vez que eu entrei na dança, eu pensei, meu Deus, eu quero sair daqui. Que apaixonou, né? É, mas depois é... Ah, que interessante essa colocação. Sim, porque todo mundo na primeira aula se sente meio constrangido, se sente meio tímido, mas depois que já pega o jeito ali, é um vício, é um vício. Que legal, bacana ter colocado isso, porque o que acontece? As pessoas realmente têm essa dúvida, será que eu vou conseguir dançar? Não, todo mundo consegue, até o mais ajeitado consegue. Que interessante. Se a pessoa anda, Suza, eu sempre falo, desculpa que interrompeu, mas se a pessoa anda, ela tem possibilidade de dançar. Então, isso quer dizer que qualquer pessoa pode dançar, né? Com certeza. E você, Elisabeth, procurou há quanto tempo? Dois anos, né? Dois anos, é porque eu gosto mesmo de dança, de ritmo, por isso que eu... E foi fácil para você aprender? Foi, mais ou menos. No começo foi um pouco mais difícil. Hoje já estão pecas? Mais ou menos. Vai todo dia um aprendizado. O que acontece é que sempre vêm novas músicas, né? Então, são novas coreografias que a gente tem que ensaiar, então. E levam essas coreografias para a noite depois? Ou fica só na aula? Não, depende. Alguns passinhos sim. Alguns passinhos sim, nem todos dão, né? Alguns passinhos que são característicos de certas músicas sim. Legal, vamos mostrar um pouquinho? Então tá, olha só. Antes de iniciarmos, eu acho bacana até para o pessoal que está aí em casa, às vezes, né? Muita gente fala assim, poxa, a gente teve um evento agora em um determinado local, né? Não preciso falar o nome aqui. E aí a gente começou a interagir, ah, galera, vamos dançar. E a gente percebe que todo mundo quer muito dançar, mas as pessoas ficam ali tímidas, né? Tem vergonha, na verdade, em público. Então, eu acho que é um momento bacana agora para você que está em casa, né? Arrasta a mesa aí, cadeira, e faça com a gente, né? Em casa ninguém vai ver vocês. Não é verdade, Zusa? Verdade, boa ideia. Então, olha só, e para facilitar um pouquinho a vida das pessoas que estão lá em casa, nós vamos fazer um movimento, até vou convidar aqui, ó, a galera, a Susan, para fazer um pouquinho. Ai, não. Tá, ó, sem música. E aí, depois com a música. Por quê? Fica mais fácil. Eu entendo primeiro o meu movimento, para depois eu dançar, correto? Pensa numa pessoa descoordenada. Essa pessoa que se chama Susan. É, os mais ajeitados conseguem. Aí, ó, tá vendo? Lá vamos nós. Então, assim, ó, já vou falar para vocês, a música que a gente vai trabalhar agora um pouquinho, é uma musiquinha que está fazendo sucesso, é Piradinha. Então, aqui, ó, tem gente rindo aqui do meu lado. Eles estão aqui por causa de mim. É por causa de você? Tá, mas olha só. Então, vamos lá, ó. Nós vamos fechar aqui. Tá, eu estou com a assistência. Isso, pode fechar um só, Susan. E a gente vai fazer esse movimento girando. Ó, isso, ó, girando. Agora, eu vou ficar de frente e vou fazer isso aqui, só. E aqui. Ok? É só rebolar. Só, só soltar o quadril, ó. Então, em casa, né, pessoal de casa, né, faz como quiser. Faz bem louca, assim, que tá ótimo. Aí, a gente extravasa tudo que tem para extravasar, não é verdade? Essa, professora, é o máximo. Ok. E aí, depois, olha lá, só mais uma partezinha. Vamos lá. Ó, pisou, voltou, pisou, voltou, virou. Pisou, voltou, pisou, voltou, parou. Ó, ombrinho. Ombro, bate, bate. Ombro, bate, bate. O bate, bate não vai rolar, mas vamos lá. É, mas, né, então tá. E aí, agora o resto, vocês, aí, pessoal de casa, tenta nos acompanhar. Bora. Vai lá, DJ, solta o som. Paulinho, é com você, bora. Tá você com a gênera? Oi, é sertaneja. Uma mistura de forró com sertaneja. Essa música é uma mistura, tá? Pode aumentar a nossa cor. Aí, pode, aí. A gente precisa, né, do, novamente, desse início da música. Ah, o pessoal começa, então, depois, no, tipo, refrão. Vocês começam mais no refrão. Não, nós vamos começar, realmente, na hora que a música inicia, a gente tá também iniciando. Bora, bora, bora. Né? Tá? Então, vamos lá. E vem ombro bate e bate. Repete, é. É agora, atrás e desfila. Ela desfila. Quando chega na festa, arrasa na pista. Isso aí. A galera olha, todo mundo quer pegar. Prende. Mas ela tá de boa, só querendo dançar. Agora. Mas depois de um tempo, bebe e fica piradinha. Ela desce o salto, a gatinha perde a linha. Dois. E. Ela tá maluca, ela tá doidinha. Bora. Eee. Olha, eu só fiz o início. Aí. Ela só me ensinou o início. É verdade. Salto alto aqui, ficha na mão. Vamos inventar umas desculpas, né? Não, mas é legal, realmente. É porque a pessoa fazendo uma aula dessa faz a diferença, né? Eu vejo que vocês já estão bem engajadas aí. Juntos sabem dançar muito bem e a pessoa vai pegando aos poucos. Exatamente. Por quê? Você tocou num assunto bem interessante pelo seguinte. As pessoas vão fazer uma aula, primeira vez, né? Aí fala assim, ah, não vou mais não. Foi o que a Amanda relatou. Não vou mais não, porque eu não levo jeito. Ah, eu sou desengonçada. Mas é que tem que persistir, né? Você vai aprender qualquer coisa, falar inglês, computador. É na tua primeira aula que você vai ser um expert? Não. Silvia, gostei de você. Você manda bem? Vamos lá, mais um dinheiro, mais uma música? Pode ser. Bora. Então, agora, vamos lá. Vamos fazer o sertanejo universitário agora? Ah, legal. A mulherada vai gostar. É, a mulherada gosta. Festa boa, Gustavo Lima. Tá, vamos lá. Vamos lá. DJ? Gustavo Lima e Henrique Diego. Na palma da mão. Pode na palma da mão. Tchau, tchau, tchau. Saiu? Atrás. Um, dois, três e volta. Quatro à frente. Aí. Virou. Agora. Um, dois. Lado. Vai lá, pessoal, em casa. Segura. É? De novo. Vem. Aí, sai uma lateral. Segura quatro. Vai. Segura. É agora, hein? Segura lá e ficou. Foi. Bate na perna. Fica, fica. Bebe tequila. Uh, vem. Bate. Arrocha. Aí. De novo. Vem. Bebe, ó. Aí, bate. Arrocha. Aí. Tchau, tchau, tchau. Meninas, vocês duas realmente mandam bem? Vocês estão, assim, bem junto com acipa? É, são dançarinas mesmo. Pois é, mostrando tudo aquilo que você falou, que realmente, o que vocês sentiram de mudança no corpo, vocês duas? Porque já faz bastante tempo, é o tempo para mudar o corpo. Essa aqui tem um relato ótimo para dar. Eu senti muita diferença, porque como eu busquei a dança como atividade física, desde que eu comecei a fazer dança, eu perdi 20 quilos. O quê? 20? É verdade. Minha, nossa, Amanda. Ela chegou lá na escola, se eu soubesse disso, eu pegava uma foto de você antes para mostrar o olho. Não, por favor. Não, seria uma ideia. Seria legal isso. Que interessante, 20 quilos por causa da dança. Foi o estímulo, né, vai? Sim, muito. Quantas vezes por semana você faz? Quando se der todo dia. Nossa, olha só, é gostar daquilo que você faz. Essa é a diferença. E você, Elisabeth, mudou? Tonificou? Sim, ajudou, porque tem a parte aeróbica também, né? Depois da dança, a gente faz a parte aeróbica também. A aeróbica, né? A ginástica. Então, ajuda bastante também a tonificar. Ah, quer dizer, o aeróbico é a dança. Aí depois a aeróbica é a outra. Isso, vamos deixar claro aqui, senão a professora parte... A dança é uma atividade 100% aeróbica, né? Então, assim como caminhada, bicicleta, enfim. E o que ela comentou ali sobre ginástica localizada, né? Digamos, é a parte anaeróbica. Entendi. A pessoa sai fortificada, sim. Com certeza. Não é só queimar a caloria. Não, não, né? Tonifica bastante a musculatura, com certeza. E é realmente nas academias? Você, inclusive, dá aula na Academia Fórmula e você dá também no seu próprio estúdio. No meu próprio estúdio, que é a Academia Dança Brasil e na Fórmula também, né? Pessoal que se interessou tem que procurar, viu, gente? Vamos lá, vamos atrás do ritmo e vamos fazer realmente queimar caloria, conforme relatou aqui a Amanda, perder peso, né? Com certeza. Gente, vamos encerrar com música? Então vocês mais uma coreografia pra gente, pode ser? Então agora, olha só, pessoal, a gente vai fazer... Eu volto já, tá? Não termina o programa não, tá? No próximo bloco tem mais. Agora, Naldo, né? Epa! Coreografia e amor de chocolate. Então, vamos lá, um pedacinho aí pra vocês. Então, só soltar o som pra gente. Bora! Bora! Isso, ó. Soltando lá, solta o topo. Vem. Vem. Pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero mais. Repete. Um whisky ou água de coco. E vai. Pra mim tanto faz. Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais. Um, dois, três, quatro. Fica. Pra ficar maneira eu jogo o clima. Joga. Uh! E agora? Em cima. E vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.